Olá, queridos alunos! Aqui é a professora Sandra Viana. Nós vamos estudar hoje um assunto da matemática que se chama probabilidade. Vocês já ouviram falar em probabilidade? Probabilidade é a possibilidade de que algum resultado aconteça, ou seja, é a chance real que determinado resultado ocorra. Como exemplo, o lançamento de dados. Vamos ver agora alguns exemplos em que ocorre a probabilidade. Situações do cotidiano. Jogos como bingo, jogo de tabuleiro, roleta da sorte, sorteio de nomes ou números. São jogos em que o jogador depende apenas da sorte, para que ele consiga um resultado. Qual time será o vencedor? Ou seja, qual a chance de um time ou outro vencer? Quando lançamos a moeda, quais são as possibilidades de resultado? Cara ou coroa, ou seja, quais são as chances de sair cada um desses resultados? Nos exemplos que foram citados anteriormente, alguns resultados são esperados para acontecer. Esses exemplos são chamados de experimentos aleatórios, que não dependem da vontade para acontecer, depende da sorte. Esses resultados são classificados em Improváveis, quase não tem nenhuma chance de acontecer, mas é possível. E impossíveis, quando não há nenhuma chance de acontecer. Vamos tentar exemplificar cada situação. Vamos imaginar uma caixa com dez bolinhas. Oito bolinhas são vermelhas, duas bolinhas são azuis. E eu vou tentar pegar uma bolinha de olhos vendados. A chance de eu pegar a bolinha vermelha é muito maior do que pegar a bolinha azul, certo? Pois temos uma quantidade maior de bolinhas vermelhas do que de azuis. Então a gente diz que é muito provável que eu pegue uma bolinha vermelha logo na primeira tentativa. É pouco provável que eu pegue uma bolinha azul logo na primeira tentativa. Agora vamos imaginar uma outra situação. Uma piscina de bolinhas com cem bolinhas. Noventa e nove são vermelhas e apenas uma é azul. Neste caso, é muito provável que eu pegue uma bolinha vermelha. E é pouco provável que eu encontre a bolinha azul. Afinal de contas, é uma apenas no meio de cem. Mas não é só pouco provável, é improvável. Não é? Porque a chance aí reduziu muito. A chance mínima de eu achar essa bolinha azul no meio de noventa e nove vermelhas. Ou seja, é improvável, mas não é impossível, porque a bolinha está lá. Agora, é possível pegar uma bolinha preta? Não. Aí nesse caso é impossível, porque essa bolinha preta não existe lá. Vamos analisar aqui uma situação problema. Larissa não gosta de beber água, por isso sua mãe lhe propôs um jogo. Sempre que sentisse sede, ela deveria girar a roleta e quando a roleta parasse, ela deveria beber o líquido indicado pela seta. Observe aí ao lado, essa roleta, tem três possibilidades de parar na água e uma possibilidade de parar no suco. Ou seja, as chances de parar em água são maiores do que de parar em suco. Vamos ler o que está perguntando. Na letra A, qual a bebida mais provável de sair? Bom, então, se temos mais água do que suco, é mais provável que saia água. Letra B, qual é a bebida pouco provável de sair? Respondendo, suco, já que só tem uma chance de sair a palavra suco. Letra C, Larissa poderá beber refrigerante? Então, tem a palavra refrigerante lá na roleta da sorte? Não tem. Então, é impossível sair a palavra refrigerante. Logo, ela não poderá beber refrigerante. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Temos os exercícios sobre probabilidade no caderno pedagógico do aluno, que vai da página 79 a 81. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Tá bom? Um abraço a todos. E até mais.